São quase 11 milhões de habitantes, gente de todos os cantos do Brasil. Na São Paulo que pulsa sob o ritmo dos tempos modernos, há espaço para restaurantes sofisticados, shows, parques, indústria de ponta e arranha-céus de encher os olhos. Mas a antiga vila fundada pelo Padre Anchieta já foi um lugar pacato, sem trânsito, barulho ou grandes problemas sociais. Hoje, 453 anos depois, muita gente sente falta dos tempos em que a vila ainda engatinhava rumo ao desenvolvimento. 100, 200 anos atrás, como seria a maior cidade do Brasil? Não teria esse viaduto, teria talvez barro, né? Então acho que foi bem mais difícil essa cidade. Eu acho que não tinha tantos prédios como tem hoje, né? Acho que existia muitos sítios, fazendas, aquele pessoal antigo, né? O vale mais movimentado da metrópole não lembra nem de longe o que foi no início do século passado. Existia isso aqui, isso aqui era um rio embaixo em Angabaú, muitas árvores, não é? Não dá para imaginar não. Há 453 anos, missionários e colonizadores escolheram o alto de uma colina para erguer uma igreja e mais tarde a escola do pátio do colégio. A partir daí, São Paulo cresceu imponente em seus casarões e no movimento das ruas. Há 50 anos, uma obra de engenharia no Rio Pinheiros foi determinante para ampliar os rumos de crescimento da cidade. O rio Sinuoso foi transformado num canal de traçado reto e teve a extensão reduzida quase que pela metade. De 42 quilômetros, passou a ter 25. O leito original aterrado deu lugar a casas, prédios, fábricas. O processo chamado de retificação, que prosseguiu depois pelo rio Tietê, permitiu a ocupação de 25 milhões de metros quadrados de terrenos de várzea. O geógrafo da USP, Aziz Absaber, explica que foi a partir daí que a cidade que nasceu e saltou de colina em colina começou a descer. Era uma área de trânsito e que lateralmente ainda tinha algumas depressõezinhas inundáveis, mas que o próprio particular e os loteadores foram tamponando e a cidade desceu para a várzea. E pensava-se que a marginal resolvia todos os problemas da cidade. Hoje nós sabemos que elas também têm problemas maiores por causa do ciclo do automóvel que se agigantou nos últimos tempos. A cidade das oportunidades, que atrai gente de toda parte em busca de melhor sorte. Cidade das contradições, dos diferentes, dos desiguais. Eu estou trabalhando com telamessagem em troca de um almoço. Eu só lamento, às vezes, dos próprios brasileiros, às vezes, não terem várias oportunidades para crescimento aqui dentro. Eu penso que há muita desigualdade social. Cresceu tanto, mas ainda precisa melhorar. Precisa ter um cheiro melhor, uma limpeza melhor, e nos prédios, nas ruas, um povo um pouquinho mais educado. O ser humano é igualzinho naquela época e hoje. A diferença talvez seja a roupa, mas os sonhos são os mesmos. O artista de rua oferece a voz como presente de aniversário. Alguma coisa acontece no meu coração, mas só quando eu cruzo a Ipiranga com a Avenida São João. Deus abençoe São Paulo! Amém! Amém! E aí